A paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo Estamos aqui mais uma vez para entrarmos no assunto Reino de Deus E no último módulo que nós falamos Foi referente ao território do Reino de Deus Então nós falamos sobre o divino propósito para o tempo do fim Falamos sobre a realidade bíblica do Reino de Deus Tratamos também sobre a estrutura do Reino de Deus Por último, o território do Reino de Deus Então agora nós entramos no quinto módulo Eu também incentivei a vocês a entrarem em um dos canais de um amigo meu Luiz Tassi Afim de que vocês possam estar também agregando conhecimento No tocante ao arrebatamento da igreja e por aí vai Porque também são assuntos que fazem parte do território do Reino de Deus Seria a concretização da posse do Reino Sendo que eu já tenho um vídeo gravado Não com esse nome O Arrebatamento da Igreja, parte 1 Então não achei necessidade de gravar um outro vídeo Uma vez que eu já tenho gravado Jogo o link lá e é só assistir Não mudou nada, o pensamento é o mesmo Só mudou o tempo que foi postado no YouTube Então a aula de hoje É sobre anulando os sofismas de morar no céu É como se fosse uma continuidade do território do Reino de Deus É o nosso quinto módulo E nós vamos estar agora Uma vez que entendemos Que o território do Reino de Deus O território eterno É essa própria terra Uma vez que nós entendemos isso Agora nos falta Compreender aqueles textos Do Novo Testamento principalmente Que dão a ideia de que nós vamos morar no céu Então nós vamos observar Ponto a ponto Os textos que pelo menos O que me vem à mente Eu coloquei aqui No slide No vídeo E os textos que eu não me lembro Ou que você tenha lido E falou E esse texto aqui Você pode colocar aí nos comentários Que a gente vai analisar E vamos estar respondendo Ok Então vamos ver aqui Anulando os sofismas De morar no céu Tá Vamos ver primeiro então Esse texto A casa do pai João capítulo 14 Versículo 2 e 3 Tá Esse é um dos textos famosíssimos Que todo mundo usa ele Diz assim Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu vou-lhe teria dito Vou preparar-vos um lugar E quando eu for E vos preparar lugar Virei outra vez E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estou Estejais vós também Então tem algumas palavrinhas chaves aqui Que nos arremete a uma outra coisa Tá Mas ele na igreja Hoje ele é lido da seguinte maneira Não se turbe o vosso coração Credes em Deus E crees também em mim Também em mim Lá no céu Tem muitas casas Se não fosse assim Eu não teria dito para vocês Eu vou preparar essas casas E quando eu for E preparar essas casas Eu virei outra vez E arrebatarei Vocês para o céu Porque para onde eu estiver Eles lêem Estiver Ok Eles lêem Estiver Porque para onde eu estiver Estejais vós também Então a leitura é essa É uma Eles entendem que é uma profecia escatológica Uma profecia Que trata sobre arrebatamento Como que se a volta de Jesus Dependesse dele estar preparando casas Preparando uma mansão celestial E todo o propósito dele Ou seja A volta dele depende De ele preparar essa casa Uma vez que ele prepara essa casa Para a gente morar Ele volta Então É por aí que eles entendem Então nós vamos ver O que que significa Essa casa do pai Porque a casa do pai A casa não é minha Tá A casa não é para Para eu morar É a casa Para o pai morar Ok Vamos ver aqui Segunda Samuel 7 1 3 E sucedeu o que Habitando o rei Isso aqui é uma profecia Habitando o rei Davi Em sua própria casa Tendo-lhe o senhor dado Descanso de todos os seus inimigos Em redor Disse o rei ao profeta Natan Olha Eu moro em casa de cedros E a arca de Deus Se acho numa tenda Disse Natan ao rei Vai Faz tudo quanto está no teu coração Porque o senhor é contigo Aí ok Qual era o desejo de Davi O desejo de Davi Era fazer Uma casa para Deus Era Fazer Um local Onde pudesse Guardar a arca Tá Para Deus Natan ao Ao ouvir isso Ele fala Davi Que ótima ideia Nossa Nem tinha pensado nisso Caramba Vai lá Faz mesmo O senhor é contigo Mas aí mais na frente Versículo 12 e 13 Olha como é que desenrola a história Quando teus dias se cumprirem E descansares com os teus pais Então farei levantar depois de ti O teu descendente Que procederá de ti E estabelecerei o seu reino Esse Edificará uma casa Meu nome E eu estabelecerei Para sempre O trono do seu reino Então existe uma palavra profética Aqui em 2 Samuel 7 1 7 1 3 12 13 Que quem vai edificar essa casa É o descendente dele E essa casa Que esse descendente iria Fazer Tá Ficaria estabelecido para sempre Ok É uma casa Que ele iria edificar No nome dele Então Um descendente De Davi Vai vendo aí Quem é esse descendente De Davi Esse é que iria edificar A casa Por que que era esse Que iria edificar a casa Isaías 661 Assim diz o Senhor O céu É o meu trono E a terra O estrado Dos meus pés Que casa Me edificareis Vós E qual lugar Do meu repouso Ok Que casa Davi Ia edificar Para Deus Que casa Davi Ia construir Para que Deus Viesse morar Que casa Porém Um descendente Dele Iria fazer Essa casa Mas o profeta Fala Olha Que casa Me edificareis Vós Qual de vocês Poderia Fazer uma casa Para mim O céu É o meu trono Eu descanso Meus pés Aqui na terra Atos 17 24 O Deus Que fez o mundo E tudo Que nele existe Sendo ele Senhor do céu E da terra Não habitarei Em santuários Feitos Por mãos Humanas E mais uma vez Eu pergunto Que casa Poderia Edificar Para que o Senhor Viesse habitar Que casa Nenhum homem Pode Fazer uma casa Para que o Senhor Viesse habitar Deus não habita Em santuários Feitos por mãos Humanas 1 Reis 8 27 Mas de fato Habitaria Deus Na terra Eis que os céus E até o céu Dos céus Não pode conter Quanto menos Essa casa Que eu edifiquei Porém Existe uma profecia Que alguém Edificaria uma casa Ao meu nome E estabelecerei Para sempre O trono Do seu reino O trono Do reino Daquele Que edificou A casa Então nós Vemos textos Que falam Que não existe Espaço Para que Deus Viesse habitar Porque o céu É o trono Dele Aterra O estrado De seus pés Deus não habita Em santuários Feitos por mãos Humanas Ok Contudo Ele vai habitar Numa casa Porque um descendente De Davi Ia fazer isso A promessa De Deus É cumprida Em Jesus Cristo Jesus é a raiz De Davi Em 2 Samuel 7 12 13 O texto que nós lemos Jesus é o renovo Profetizado por Zacarias Este edificador É rei Sacerdote Zacarias 6 12 13 E disse-lhe Assim diz o Senhor Dos exércitos Eis aqui o homem Cujo nome É renovo Ele brotará Do seu lugar E edificará O templo Do Senhor E edificará O templo Do Senhor Ele mesmo Edificará O templo Do Senhor E será revestido De glória A sentar-se-á No seu trono E dominará E será sacerdote No seu trono Reinará Perfeita união Entre ambos Os ofícios Perfeita união Ok Então ele vai Fazer Construir Edificar Essa casa Essa casa Esse templo E ao edificar Esse templo E ao edificar Essa casa Ele vai Se assentar Nesse trono E dominará E será sacerdote No seu trono E reinará Perfeita união Entre ambos os ofícios Então vamos entender Então vamos entender Que templo é esse Tá E que casa É essa A casa que Jesus Está edificando Paulo diz que A igreja É o edifício De Deus Porque Deus De Deus Somos cooperadores Lavoura de Deus Edifício de Deus Suas vozes 1 Coríntios 3 9 Nós somos A lavoura De Deus Nós somos O edifício De Deus O prédio O apartamento De Deus O templo Jesus está Edificando Este edifício De Deus A sua igreja Gloriosa Mateus 16 16 18 Respondendo Simão Pedro Disse Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Então Jesus Lhe afirmou Bem aventuradas Simão Bajonas Porque não foi carne Nem sangue Que tu te revelaram Mas meu Pai Que está nos céus Também eu te digo Que tu és Pedro E sobre essa pedra Edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Edificarei a minha igreja Tu és Pedro Tu és Petros Uma pequena pedra Removível Tu és Petros E sobre esta pedra Um grande bloco Rochoso Rochoso Irremovível Porque Pedro Tinha acabado De fazer uma declaração Tu és o Cristo O Filho do Deus Vivo Ok E tu és Pedro Tu és Petros E sobre essa pedra Que você acabou De declarar Que é o Cristo Filho do Deus Vivo Eu edificarei a minha igreja E as portas do Hades Não prevalecerão Contra ela Ok Então É realmente Jesus quem Edifica Essa igreja É Jesus Quem É Vai construir Essa igreja É ele A respeito Da igreja O apóstolo Paulo diz Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas Tendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra angular No qual Todo edifício Bem ajustado Cresce Para santuário Dedicado ao Senhor No qual Também Vós Juntamente Estais sendo Edificados Para habitação No Espírito Ó Alguém pode Cogitar Não Mas aquele Templo Lá Aquele Templo De Jerusalém Que ele vai Se sentar No trono Não Mentinho Jesus Não vai Edificar Um templo Em Jerusalém Não estou Dizendo Que não vai Haver Templo Em Jerusalém Estou falando Que Jesus Não vai Construir Ele não Vai Pôr a mão Na massa E vai Fazer um Templo O templo Que ele Está Edificando Que ele Está Fazendo Que ele Se assenta E faz Os dois Ofícios Rei e Sacerdote Somos nós Jesus Não Não Constrói Templo Ele não Edifica Templo Para a habitação De Deus Porque Deus Não habita Em templos Feitos por Mãos Humanas Deus É Espírito Então Ele vai Fazer um Templo Para que Deus Viesse habitar Em nós Nosso coração Ok Então Tira essa Ideia lá De Zacarias Deixe aquele Templo Não Templo Em Jerusalém Que não É Porque Deus Não habita Em templos Feitos por Mãos Humanas Entendeu Nós somos O santuário De Deus Nós somos O templo Do Espírito Santo Aqui Nós somos O santuário E o templo De Deus Não sabeis Que o santuário De Deus E que o Espírito De Deus Habita em vós Se alguém Destruir o santuário De Deus Deus o destruirá Porque o santuário De Deus Que suas vozes É sagrado 1 Coríntios 3 16 17 Jesus está edificando Uma casa de Deus O edifício de Deus O templo de Deus Que é a igreja O corpo de Cristo Os filhos de Deus É para a habitação De Deus No Espírito Vamos ler o texto Para que se eu Para que se eu Tardar Fiquei ciente De como se deve Proceder Na casa De Deus Que é A igreja Do Deus Vivo Coluna E baluarte Firmeza Na verdade 1 Timóteo 3 15 A casa De Deus A casa Do Pai É a igreja Nós somos a habitação de Deus Pelo Espírito Hebreus 3 6 Cristo porém como filho Em sua casa A qual Casa somos nós Se guardarmos Firmes até o fim A ousadia E a exultação Da esperança Casa somos nós A qual Casa somos nós Nós somos a casa de Deus E somos a sua morada Em particular Casa No tocante Ao corpo E moradas No que tange A membros Um corpo de muitos membros Uma casa de muitas moradas Vamos ver outro texto E esse texto aqui É mais interessante Porque a gente vai ver Que a casa somos nós Que o tabernáculo somos nós E ao mesmo tempo Vamos desconstruir Uma outra ideia Que é lida Quando se é apresentado Esse texto Porque sabemos Que se a Nossa casa terrestre Ok? Porque sabemos Que se a nossa Casa terrestre Deste tabernáculo Se desfizer Que casa terrestre Desse tabernáculo Ele está se referindo Se desfizer Ele não está falando De templos feitos Por mãos humanas Ele está falando Ele está falando Do nosso corpo A nossa casa O nosso tabernáculo Onde Deus habita Temos de Deus Um edifício Uma casa Não feita por mãos Eterna nos céus Vamos continuar lendo E por isso Eu vou me revestir Dessa casa Dessa nova Habitação eterna Existe Uma Uma figura de linguagem Aqui lógico De casas Mãos Tabernáculos Mas existe Uma coroa Da incorruptibilidade Um prêmio Da incorruptibilidade E esse prêmio Da incorruptibilidade Quando for dado A nós Então seremos Revestidos Dessa nossa habitação E esse prêmio Essa coroa Da incorruptibilidade Vai ser dada No toque Da sétima trombeta Porque os que estiverem Mortos em Cristo Ressuscitarão primeiro E nós Os que estivermos Vivos serão Transformados No momento Não abrir e fechar De olhos A trombeta Soará E os que estiverem Mortos E Aquilo que é Incorruptível Né Ele Se É Aquilo que é Corruptível Se tornará Se tornará Incorruptível Porque convém Que isso que é Corruptível Se revista De incorruptibilidade E isso que é Normal Normal E isso que é Mortal Se revista De imortalidade Porque quando Isso que é Incorruptível Se revestido De incorruptibilidade E isso que é Mortal Se revestido De imortalidade Cumplicear a palavra Que está Que está Que está Escrita Tragada 4 está tratando Da ressurreição Dos mortos Continuando o texto Se todavia Estando vestidos Não formos Achados Nus Aqui ele já está Falando de Santidade Se não Se não Se não for achado Nú Porque também Nós Que estamos Neste tabernáculo Gememos Carregados Não porque Queremos ser Despidos Ou seja Porque eu quero Morrer Eu não quero Morrer Eu não quero Morrer Eu não quero Ser despido Mas eu quero Ser revestido Ou seja Eu quero Ser transformado Vivo Para que o mortal Seja absorvido Pela vida Ou seja Porque aquilo Que é mortal Se revestirá De imortalidade É como uma esponja Que suga Tudo Então Esse corpo Ele vai ser revestido Vai absorver A vida A vida Imortal Então Esse texto De maneira alguma Ele está Tratando De uma casa No céu No sentido De uma Moradia eterna Para ficar no céu Lá nas nuvens Não é Ele está falando De um corpo Glorificado Ok Essa é A ideia Do texto Deste edifício Jesus é a pedra Principal Pedra fundamental Pedra de esquina Isaías 28 16 Portanto Assim diz o Senhor Deus Eis que eu assentei Em si A uma pedra Pedra já aprovada Pedra preciosa Angular Solidamente Assentada Aquele Quem crer Não foge Zacarias 10 4 De Judá De Judá Sairá a pedra Angular Dele A estaca Da tenda Dele O arco De guerra Dele Sairão Todos os chefes Juntos Olha aí Salmo 118 Versículo 22 A pedra A pedra que os Construtores Rejeitaram Essa veio a ser A principal Pedra Angular Atos 4 11 Este Jesus É a pedra Rejeitada por Vós Os construtores A qual se tornou A pedra Angular Efésios 2 20 Edificado Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra Angular Mateus 16 18 Desde que até já lemos Também eu te digo Tu és Petros E sobre esta Petra Edificarei A minha Eclésia E as portas Do Hades Não prevalecerão Contra ela Lida Dessa forma Para diferenciar Pedro mesmo De Jesus Porque ele vai edificar A igreja Sobre essa Petra E não sobre esse Petros Vamos ver aqui Nós cristãos Somos As outras Pedras vivas Vamos ler aqui Vou aumentar aqui Para a gente poder ler Chegando-vos Para ele A pedra Viva Que Rejeitada sim Pelos homens Mas para com Deus Eleita e preciosa Também vós mesmos Como pedras Que vivem Sois edificados Casa espiritual Para ser de sacerdócio Santo A fim de oferecer De sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por intermédio De Jesus Cristo 1 Pedro 2.4.5 Então Jesus Ele é a pedra Principal Ele é a pedra Angular Ele é a pedra De esquina Mas A construção Da casa Não é feita Apenas com uma pedra Como nós lemos Ali em 1 Pedro 2.4.5 Nós também Somos pedras Vivas Pedras Vivas Que Complementa A edificação Dessa casa Para Sermos sacerdócio Um sacerdócio Santo E tudo isso Por intermédio De Jesus Cristo Ok Então nós somos Edifício Nós somos Tabernáculos Nós somos Morada Nós somos Casa Nós somos Pedra Tá Pedra para que? Para se construir Um edifício Uma casa Afim de que Deus Possa habitar Ok Então Agora nós vamos Ler com Outros olhos O que que significa Esse texto A casa do pai Vamos ler agora Com outros olhos Não se turbe o vosso coração Credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Agora você já está conseguindo entender Que na casa de meu pai Que é a igreja Tem muitas moradas Que são seus membros Se não fosse assim Eu vou lhe teria dito Vou preparar Vos Vou Preparar Vos Preparar Vocês O lugar O lugar não Tem nenhum né Fala vou preparar Você lugar Seria mais ou menos assim Vou preparar Vos Lugar Tá E quando eu for E vos preparar Lugar Virei outra vez Esse Virei outra vez Que confunde As pessoas Porque eles estão Achando Que é Jesus Cristo Vindo na tua volta Entendeu Ai Jesus Voltando E ai Quando ele Acabar de preparar A casa Ele volta Não E se virei outra vez Que que Jesus falou Né Onde dois ou três Estiverem reunidos Em meu nome Eu ali Estarei Né Então Nós não temos Jesus não está No nosso coração Pois é Em atos capítulo 2 Jesus derramou Em nós O teu espírito Ok Então A partir desse momento Ele começou A preparar A casa Esse lugar Através da sua volta Em espírito No nosso coração Está Jesus estava No pai E o pai Estava nele É só você ler Os versículos Mais abaixo Tanto é Que no versículo 23 Desse mesmo texto De João 14 Ele fala assim Aquele que guardar Os meus mandamentos Viremos até ele E faremos nele Morada Na casa Na casa de meu pai Há muitas moradas Então Viremos até ele E faremos nele Morada Então Jesus volta Pelo espírito E habita em nós E começa a edificar Essa casa Preparar essa casa Para o pai Porque é a casa do pai Se é a casa do pai Quem é que tem que morar? O pai Ok? E olha aí Para onde eu estou Ei-me Estou Presente E não onde eu estiver Primeira pessoa Do singular Do modo presente De cativo E repetindo Por que ele falou Onde eu estou? Porque Ele estava no pai E o pai estava nele Então ele queria Ele já estava Profetizando Essa habitação A qual ele estava também Ele estava no pai E ele Desejava Que nós também Estivéssemos Nessa comunhão Pai e filho Pelo espírito Continuando O reino dos céus Esse aqui é mais tranquilo Explicar esse texto Ele é mais Ele é rapidinho Não é tão trabalhoso Quanto o primeiro Porque qual é a objeção? Reino dos céus Então a pessoa Chega e fala assim Eu vou morar no céu Porque o reino é dos céus O reino não é da terra Só que dois Essa palavrinha aqui Dois Significa Origem Significa origem O reino é dois céus Por exemplo Você compra Um aparelho telefônico Um celular E ele Você comprou no Brasil Mas ele é dois Estados Unidos Tá Então Ele chegou até você Mas a origem dele É dois Estados Unidos Ele é Um aparelho telefônico Americano Mas veio até você Ele é dois céus E ainda tem aquela questão De Mateus estar falando Para os judeus E eles Não eram Comumente No seu dia a dia Ficar falando O nome de Deus Deus, Deus, Deus Então Era mais fácil Mateus escrever Reino dos céus Tanto é Que em Marcos Lucas E João Estão todo o reino De Deus Tá Existe aí que Mateus É reino dos céus Por que? Um evangelho Escrito justamente Para judeus Ok E aí Tá escrito Daí por diante Passou Jesus a pregar E a dizer Arrepende-vos Porque está próximo Reino dos Céus Dois Origem Tá Mateus 6 10 Venha o teu reino Faça-se a tua vontade Assim na terra Como no céu Ou seja O reino é dos céus Não porque eu vou morar no céu Mas porque esse reino vai vir Venha O teu reino Ok Venha o teu reino Por isso que é dos céus É É muito simples de entender isso Né O galardão no céu Lucas 6 23 Foi a objeção Tá Objeção É esse texto aqui Regozijai-vos Naquele dia E exultai Porque grande É o vosso galardão No céu Pois dessa forma Procederam Seus pais Com os profetas Aí vem Ah não Nosso galardão É no céu Ou seja Não é na terra Que conversa é essa Nosso galardão Não é na terra Nosso galardão É no céu Com efeito Existe sim Um galardão No céu Assim como Jesus Está no céu Assim como a cidade Está no céu Os galardões Estão lá no céu O galardão Está no céu Mas o fato Do galardão Estar no céu Não significa Absolutamente De forma alguma Que eu vou lá No céu Pegar esse galardão Ou que eu vou ficar Com o galardão Lá no céu Guardado Muito pelo contrário A bíblia diz Que Jesus Na sua vida Trará o nosso galardão Apocalipse 22 12 Eis que venho Sem demora E comigo está O galardão Que tenho Para retribuir A cada um Segundo as suas obras Então quando Jesus Tem esse trabalho Esse trabalho todo De ir lá pegar Porque se eu for lá Pegar o galardão Eu não vou encontrar nada Porque quando Jesus Voltava Está trazendo ele Isaías 62 Isaías 62 11 Eis que o Senhor Fez ouvir Até as extremidades Da terra Estas palavras Dizei a filha de Sião Eis que vem O teu salvador Vem com ele A sua recompensa E diante dele O seu galardão Olha aí Temos o testemunho Dos profetas Isaías E João Ok Então Mais um texto Explicado Jesus Vai vir com o seu galardão Por que ele vai vir com o galardão? Porque o galardão está no céu Está lá com ele Quando ele vier Ele vai trazer o galardão Perfeito? Mais um aí A pátria que está nos céus Filipenses 3 20 Essa daí Muitos também usam esse texto Vamos lá A pátria que está nos céus Pois a nossa pátria Está nos céus De onde também Aguardamos o salvador O Senhor Jesus Cristo O texto está dizendo Que a nossa pátria Está no céu Perfeito É só a pátria Que está no céu? Não A pátria está no céu O galardão Está no céu Jesus está no céu Então Preste atenção A nossa pátria está no céu De onde Também Ok Aguardamos O salvador Senhor Jesus Cristo Então eu espero Duas coisas De lá Eu espero A pátria E espero o salvador Por que eu espero? Por que eu aguardo? Porque ambos vão vir Ambos vão descer Tanto o salvador Quanto a pátria Hebreus 13 e 14 Na verdade Não temos aqui Uma cidade permanente Mas buscamos A que há de vir Por que ele fala Que nós somos aqui Na terra Como peregrinos? É porque Nossa estadia Aqui é Pouco tempo Nós vamos lá no céu Não Somos peregrinos Aqui nesse mundo Porque Existe um reino Que está por vir Existe uma pátria Que está por vir Essa é a eterna A que está aqui hoje Ela é temporal Por isso que nós somos Peregrinos aqui agora Mas quando vier a eterna Nós seremos mais peregrinos Mas iremos Herdar ela para sempre Apocalipse 21, 2 Vem também A cidade santa A nova Jerusalém Que descia do céu Ó Ela desce do céu Se desce do céu Tu não fica lá Certo? Da parte De Deus Ataviada como noiva Adornada para o seu esposo Correto? Olha aí Jesus desce do céu Passa-se os mil anos E a nova Jerusalém Também desce do céu Ok? As duas As duas coisas descem Galardão Pátria E também nosso Salvador Jesus Cristo Perfeito? Mais um texto aí Continuando Agora um assunto Mais complexo Tá? Vamos ver aqui O paraíso dos mortos E a ressurreição gloriosa O paraíso dos mortos E a ressurreição gloriosa Vamos ver aqui A promessa de Jesus De encontrar o ladrão No paraíso Lucas 16, 22, 26 E aconteceu que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos Para o seio de Abraão E morreu também o rico E foi sepultado E no inferno No Hades Ergueu os olhos Estando em tormentos E viu-a longe Abraão E Lázaro No seu seio E clamando disse Pai Abraão Tem misericórdia de mim E manda Lázaro Que mole na água A ponta do seu dedo E me refresque a língua Porque estou atormentado Nesta chama Disse porém Abraão Filho Lembra-te de que recebeste Os teus bens em tua vida E Lázaro somente males E agora este é consolado E tu atormentado E além disso Está posto um grande abismo Entre nós e vós De sorte que os que Quisessem passar daqui para vós Não poderiam Nem tão pouco Os de lá Passar Para cá Ok Então nós temos aqui Um texto Que Algumas pessoas vão dizer Que esse texto Ele é Simbólico Tá Que esse texto Ele é simbólico E O Lázaro Foi sepultado O rico foi sepultado Num lugar E o O Lázaro Foi sepultado Em outro lugar Tá Que o Lázaro Estava no céu E que o Rico não estava no céu Porque diz Ergueu os olhos E viu Abraão Só que se Ergueu os olhos Ali É olhar adiante Lembra que Jesus falou Para os discípulos Ergueu os olhos E vejo os campos Então Estão vendo o campo no céu Não Ergueu os olhos Significa olhar para frente Olhar adiante Correto? Alguns vão dizer Que isso é uma parábola Que isso é uma figura De linguagem Só Que Em nenhuma parábola Jesus Utilizou Nomes Próprios Essa seria uma Excepcional exceção Excepcional exceção Aí existe o argumento De que Lázaro Ele é Um nome comum Para a época Tá Era um nome comum Enquanto que O rico Não aparece Em nenhum nome Tá Só que Continua Com um problema Na interpretação Porque De qualquer forma Sendo um nome comum Não O nome está aparecendo ali Não importa se é comum Se não é Se é difícil O nome está aparecendo Então ele vai dizer Né Que por ser um nome comum Né Mais fácil de achar Lázaro simbolizava Os gentios E o rico Simbolizava Os judeus E Abraão No caso aqui Simbolizava Deus Né Que eles Eram símbolos Ali Aquele Ato simbólico Bom Se for assim O Lázaro Representar Os gentios O rico Representar Os judeus E Abraão Representar Deus Então quem são Os cinco irmãos Do rico Não tem explicação Para isso Tá Uma outra Argumentação Que se coloca É que É Ele Estava com sede Né Aí Como que uma pessoa Que Está morta Que não está no seu corpo Como ela Ela quer Água Para colocar na ponta Da sua língua Porque Não existia língua Né Só que acontece O seguinte A alma Ela Conserva Imutada Todas as características Do seu corpo Em que foram colocadas E não somente As características Mas também As suas ações Que elas fizeram aqui E que também Deixou de fazer Né Então tudo isso Fica na alma Da pessoa Tá Tanto é Que Abraão Está falando Que Abraão Está conversando Mesmo que a alma Ela não Esteja com o corpo Ela mantém mutável Todas as características Do corpo Então não é simbólico Tá E por aí vai Tá São São os argumentos Que ele Que eles Costumam usar Certo São os argumentos Que eles Costumam usar Muito bem Então Seguindo Agora nós vamos Ver os nossos Argumentos Né Primeiro que Hades É o mesmo Estão É o mesmo lugar Tá É como se fosse Uma casa E no Hades Existe um Grande abismo Que separa Esses Cômodos Né Vamos ver Então Isso daí Primeiro vamos É Entender Já vou passar Para esse Hades Né Essa questão Da Morte de Jesus Vamos lá Jesus morreu Numa sexta-feira Três da tarde Jesus morre E sua alma Desce ao Hades Tá Ok Ao sábado Durante um período De vinte e quatro horas Jesus prega No Hades Aos espíritos Em prisão Tá Domingo Pela madrugada Jesus ressuscita Em corpo Glorificado Então ele fica Na verdade Aí Um dia E mais Alguma coisa Do segundo dia Né Como pega Esses três Essas três Datas Como ele fica Morto Nessas três Dados Aí se fala Três dias Mas na verdade Não foram Três dias Que ele ficou Morto João 20 e 17 Recomendou-lhe Jesus Não me detenhais Porque ainda não subi Para meu pai Mas vai ter Com os meus irmãos E diz-lhes Subo para meu pai E vosso pai Para meu Deus E vosso Deus Tá Então Quando Jesus Ele morre Ele não sobe Lá para o pai Ele não tinha subido Ele não tinha subido ainda Para o pai Tá Eu vou voltar lá Para o Hades Não esqueci do Hades Não hein gente Eu estou apenas Pegando uns textos Aqui Para a gente poder Complementar Para chegar lá Em Hades Com uma mente Bem legal Ok Esse texto aqui Algumas pessoas usam Para querer mostrar Que o Hades Ou o Sheol No antigo testamento Né É no céu Tá Olha só Como é que está escrito O texto Para o meu entendido O caminho da vida O leva para cima Para que ele Se desvie Do inferno Do Sheol Que está embaixo Ou seja Não O caminho do justo É lá para cima Vai levar lá para o céu O ímpio não O ímpio é para o inferno Só que olha Como é que está No original Tá Vamos ler Sem essas traduções Que estão aí Para o entendido O caminho da vida É para cima Não leva para cima É para cima Para que ele se desvie Do Sheol Que está embaixo Em toda literatura De salmos De eclesiastes E de provérbios Livros poéticos Tá Você vai observar Que ele sempre fala Que o justo Que o manso Vai estar na terra Vai estar na parte de cima E aquele que vive Na iniquidade O destino dele É o Sheol Todo mundo Vai morrer Mas Os textos Dizem Né Que Você pode Prolongar Sua vida Na terra Você pode Viver uma vida Farta Aqui na terra Se você obedecer Se você sentir temor E por aí vai Tá Então Se se desviar Do Sheol Se desviar Né Do mundo dos mortos Não significa Que você nunca Vai pra lá Tô tirando aquela Questão dos arrebatados Não tá gente Não significa Que você nunca Vai pra lá Mas sim Que Você pode Adiar esse acontecimento É igual Tá lá em Provérbios Capítulo 3 Se eu não me engano 5 Que fala Acerca das Das prostitutas E aí O conselho Que o pai Dá ao filho É o seguinte Ora se desviem Dessas meretrizes Porque Elas são Um atalho Para o Sheol É um atalho Tá Então na verdade O Sheol Né Ele É um lugar Que é para os mortos Mas também Há um local De tormento Vamos voltar Pra aquele texto Lá de Lucas Tá Então A vida O temor A Deus Adia Esse acontecimento Tá É para cima É para a terra É para aqui Onde nós estamos Mas aquele Que não caminha Para a vida Ele não se desvia Do Sheol É isso que o texto Tá dizendo E o pó Volte Volte a terra Como era E o espírito Volte a Deus Que o deu Aí o pessoal Não Mas voltar Para Deus Que o deu É voltar Para o céu É ir para o céu Na verdade Na verdade Voltar Voltar A Deus É voltar A os domínios De Deus Tá Agora ele tem Um total controle Sobre esse espírito É voltar A os domínios Dele Ok Assim como O pai falou Eu te entrego Meu espírito Estevão falou Eu te entrego Meu espírito Está entregando A Deus Que o deu Muito bem Voltando Para o Sheol Voltando Para o Hades Tá O texto Lá De Lucas Vai tratar Dessa cena Aqui Seio de Abraão Abismo Tormento E um outro Lugazinho Que a gente vai Falar depois Tá Isso aqui É o seio De Abraão É o Sheol É o Hades Ok Efésios 4 8 e 9 Por isso Diz Subindo ao alto Levou o cativo O cativeiro E deu Dões aos homens Ora O que quer dizer Subiu Se não Também Havia Descido As regiões Inferiores Da terra Ele desceu As regiões Inferiores Aí Eu pergunto Será que Jesus Estava em pecado Para ir para aquelas partes Inferiores Porque Se o pessoal Usar o texto de provérbios Para falar Que quem está lá Né É porque está em pecado É Então Jesus está em pecado Então Temos que ter em mente Que o Hades Ela não é Um compartimento Onde só tem gente ruim Observe que também O Lázaro Estava lá Ok É porque Infelizmente As nossas traduções Traduzem Tudo para inferno E aí É que está o problema Na hora de você separar Né Essas dimensões Espirituais Você Tem que fazer O uso do grego Para poder ter Uma melhor compreensão 1 Pedro 3,18-19 Pois também Cristo morreu Uma única vez Para os pecados O justo Pelos injustos Para conduzir-vos A Deus Morto Sim Na carne Mas vivificado No espírito No qual também foi E pregou aos espíritos Em prisão Os quais No tempo Foram desobedientes Quando a longa Minidade de Deus Aguardava nos dias de Noé Enquanto se preparava A arca Na qual poucos A saber Oito pessoas Foram salvos Através da água Eu já ouvi Várias interpretações Aqui Mas uma Com certeza Não é Não é O Noé Pregando E a pessoa De Cristo Ali nele Tá Ele pregando 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 E a pessoa De Cristo Ali nele Não é Essa interpretação Que o texto Está falando Da morte De Jesus O texto Está pregando Sobre A ressurreição De Jesus Tá Não é Uma teofania De Cristo Não é Não está falando Nada disso Tá Então Eu vou estar Explicando melhor Esse texto Na nossa próxima aula Que nós vamos falar De criação Tá Nós vamos Depois voltar A esse texto Aí Eu quero Voltar A esse texto Contudo É Fique em mente Que não é isso Que se é apresentado Ok Vamos lá Um texto aí De Irineu de Leão Contra as heresias Se o Senhor Se o Senhor Se submeteu As leis da morte Para ser primogênito Entre os mortos E ficou três dias Nas regiões inferiores Da terra O Hades Antes de ressuscitar Na carne Para mostrar Aos discípulos Também os sinais Dos pregos E subiu E assim subir Ao pai Deve-se envergonhar Os que afirmam Que o inferno É esse nosso mundo E que o homem interior Sobe para um lugar Supra celeste Deixando aqui o corpo Irineu de Leão Contra as heresias Quinto livro Capítulo 31 Versículo 1 e 2 Ano 185 Depois de Cristo Quem foi Irineu de Leão? Irineu de Leão Foi discípulo De Policarpo Que foi discípulo Do apóstolo João Essa fé De Que o homem Ao morrer Vai para o céu Isso não era Uma fé Coerente Naquela época Não é Voltando para a questão Do Hades Quando Jesus Fala para aquele Homem da cruz Hoje mesmo Estarás comigo No paraíso Ele está falando Do Hades Porque Jesus Vai para o Hades Ele não está Dizendo ali Um paraíso Futuro Ele está falando Vamos para o Hades Eu vou morrer Vou para o Hades E hoje mesmo Você estará comigo No Hades Para mais onde Jesus poderia ir E seu corpo Ficou lá no céu Ficou lá no Hades Aí quando fala Que ele levou Cativo Cativeiro O pessoal Pensa que ele Levou um monte De gente Para o céu Não Levou cativo Cativeiro Ele levou Cativo Cativeiro Dele Ele levou Preso O que Aprisionava Que era Morte Ok Então Essa era Uma doutrina Na igreja Primitiva Do ano 185 Não tinha Influência Nenhuma Nenhuma De Teólogos Do quarto século Né De Do quinto século De algumas Introduções Pós igreja romana Não tem nada 185 Aprendeu de Policarpo Policarpo aprendeu de João Segundo Segunda geração De discípulos Depois dos apóstolos Está fresquinho Eles não criam Que a pessoa morrer E ia para o céu Eles não criam Em hipótese Alguma Era a fé Da igreja primitiva Em hipótese Alguma Veio se tornar Uma fé Assim Depois da igreja Católica Na reforma Mas antes Antes disso Não E olha o nome Do livro Contra as heresias Vamos lá E quando Na ressurreição Dos mortos Jesus já tirou Ela de lá Todo mundo De lá Jesus não tirou Ninguém de lá A vitória Sobre a morte É É quando tocar A sétima trombeta Aí vem o canto Da vitória Onde está a morte A tua vitória Onde está A morte O teu aguilhão O aguilhão da morte O pecado É a força do pecado É a lei Mas graças a Deus Então A morte O Hades Eu não estou lá Mas quem Morreu Está lá no Hades Uns Estão indo para lá Agora Outros já estão lá Dejabel Primeiro a estrear O Hades Está lá até agora Então A vitória Sobre o Hades Só é Quando Tocar A sétima trombeta Aí eles vão sair Do Hades Ninguém Ninguém foi tirado Do Hades ainda Senão não tem Lógica Esse canto aqui Essa música Esse hino Né Atos 2.34 Porque Davi Não subiu Aos céus Mas ele próprio Disse Mas ele próprio Diz Disse o Senhor Ao meu Senhor Assenta-te A minha direita Ou seja Davi Não subiu ao céu Não tem aquele texto Lá de provérbios Né A vida É para cima Provérbios 15 e 24 Então Você vê Que esse para cima Não é para o céu Porque Davi Não subiu ao céu Você vê como Os textos São desconexos Né A A Claro que isso não é culpa Dos membros Mas a maioria Dessa culpa É de quem Interpreta a Bíblia Sabe Que tem alguma dúvida Mas ensina por quê? É a doutrina Da igreja Ah como é doutrina Então eu vou ensinar Todo mundo acredita Né Até nos desenhos animados Não você tem Nenhuma outra opção Você vê lá Aqueles desenhos Você vê Tom e Jerry Estou me lembrando Aqui agora Tom e Jerry Aí o Tom vai Entrar no elevador Aí tem um gato lá Vai subir Vai descer Né É céu Ou é inferno Eles te colocam Duas opções A religião Coloca essas duas opções Céu e inferno Pô Até eu Você quer céu Eu quero inferno Claro que eu quero céu Entre um ou outro Eu quero céu Não sou maluco Não eu quero inferno Não Agora Presta atenção A bíblia fala Lá em Atos capítulo 2 Também Que Jesus O corpo Que Jesus Ele foi Deixado no Sheol No Hades Sheol e Hades É a mesma coisa E nas nossas traduções Coloca em inferno Então Jesus foi para o inferno Você vê o perigo Dessas traduções Eles não estão nem aí Para 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 o verdadeiro entendimento A parada ali É Mesmo Colocar o que está Já bagunçado Nós temos que ter Muito cuidado Com essas interpretações Tem que se fazer O uso Do grego Nessas horas Então O Hades ali É a única opção Dentro do Hades Existe Cômodos diferentes Apocalipse 6 9 E havendo aberto O quinto selo Vim debaixo do altar As almas Dos que foram mortos Por amor da palavra De Deus E por amor Do testemunho Que deram E clamavam Com grande voz Dizendo Até quando O verdadeiro Santo dominador Não julgas E vingas O nosso sangue Dos que habitam Sobre a terra Apocalipse 6 9 Então existe Hoje Almas debaixo Do altar Clamando Tá Clamando Por justiça Clamando Por justiça Aí você pensa Ah debaixo Do altar Está lá no céu Debaixo do altar De Deus Não Esse texto Aqui está falando De mártires Está tratando De pessoas Que foram Martirizadas Mortos Por amor A palavra De Deus E por amor Do testemunho Que deram Se eles foram Mortos Se eles foram Martirizados Na terra Logo A terra Se torna o que? O altar Da onde eles Se tornaram Sacrifícios Vivos Certo Se a terra É O local O altar Aonde foi Feito O sacrifício Que no caso Aqui É o martírio Se eles estão Debaixo Desse altar Eles estão Debaixo da terra Ou seja No Sheol No Hades Entendeu? Debaixo Do altar Lá no céu Debaixo Do altar É debaixo Da terra Porque a terra Onde foi feito O sacrifício Se tornou Um altar Certo? Um sacrifício Para Deus Ali se tornou Um altar De sacrifício Eles estão Eles estão Debaixo Desse altar Debaixo Da terra Vamos falar Vamos falar agora Aqui sobre Essa Pátria Que desce Dos céus Certo? Essa nova Jerusalém Descerá A Jerusalém Do alto Sobre uma Terra nova Como esposa Adornada Para o seu esposo E ela Será o tabernáculo De Deus Em que Deus Habitará com os homens A Jerusalém Que se encontrava Na terra De antes É a imagem Da Jerusalém Em que os justos Se exercitarão Para a incorruptibilidade Irineu de Leão Quanto às Heresias Não está o livro Aqui Tá Mas Pelo que eu já li Do livro É o capítulo 5 Tá Ele trata Desse assunto Do milênio Eternidade No capítulo 5 Irineu de Leão Capítulo 5 Versículo Livro 5 Perdão Quinto livro Capítulo 5 Versículo 32 Tá Ano 185 Depois de Cristo Então vai descer Uma nova Jerusalém Tá Vai descer Uma Jerusalém A qual é adornada Vamos ver o texto Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passarem O mar já não existe Vi também a cidade santa Nova Jerusalém Que descia do céu Da parte de Deus Ataviada Como noiva adornada Para o seu esposo Então vi grande voz Vindo do trono Dizendo Eis o tabernáculo De Deus com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles Então Essa nova Jerusalém Lá do céu Que é livre Que tem uma nova Jerusalém Lá do céu Que é livre Paulo fala isso em Gálatas Ela vai descer Mesmo se João 14 Estivesse falando da nova Jerusalém Mesmo Se eu viesse a crer Que essa pátria Que está nos céus Né Fosse ficar lá No milênio Ele ia descer Na Apocalipse 521 De qualquer forma Ia ser aqui na terra Entendeu No fim da história Ia ser aqui na terra Ela não vai descer agora Mas quando descer Vai ser nessa terra E nós já estudamos sobre isso Nós lemos Ezequiel Capítulo 37 Que fala que é na terra Dos nossos pais O trono Da glória de Jesus Vamos ver aí E Jesus disse-lhes Em verdade vos digo Que vós Que me seguistes Quando na regeneração O filho do homem Se assentar No trono da sua glória Também vós Vos assentareis Sobre doze tronos Para julgar As doze tribos De Israel Mateus 19, 28 Aí o pessoal fala Nós vamos Lá para a glória Vamos para a glória No trono da sua glória Né Ou então Falando de tal Morreu Eu fui para a glória Ou então Pô Estou doido Que Jesus volte Logo para morar Com ele na glória Só que glória Não é lugar Glória Não é lugar Vamos ver O que é glória E então Verão vir O filho do homem Nas nuvens Com grande poder E glória Marcos 12 Marcos 13, 26 Com grande poder E o céu É isso que está escrito Não Glória Significa Dimensão espiritual É uma dimensão Espiritual Muito grande É isso que está Querendo dizer Tanto é que Paulo fala Uma é a glória Dos celestes Outra é a glória Dos terrestres Cada estrela Difere glória E outra estrela Glória é dimensão Glória não é lugar Glória não é lugar Ah eu vou para a glória Tem um bairro aqui no Rio Que se chama glória Bairro da glória Se for ali tudo bem Ali é o lugar Mas na bíblia glória não é lugar Glória é uma dimensão espiritual Romanos 8, 19, 21 Porque a ardente expectação da criatura Espera a manifestação dos filhos de Deus Porque a criação ficou sujeita a vaidade Não por sua vontade Mas por causa do que a sujeitou Na esperança de que também a mesma criatura Será libertada da servidão e da corrupção Para a liberdade da glória Dos filhos de Deus Glória Para a liberdade do céu Não Para a liberdade da glória Dos filhos de Deus Libertada da servidão Da corrupção Para a liberdade da glória Dos filhos de Deus Dessa dimensão espiritual Então glória não é lugar Vou para a glória Ah eu vou Quando morrer eu vou para a glória Não Glória é dimensão espiritual Certo amado E amada Então a gente termina hoje Tá O quinto módulo Anulando os sofismas De morar no céu Tá No próximo módulo Nós vamos tratar sobre a criação Do reino de Deus Nós vamos estudar esse texto aqui Tá Vamos estudar esse texto aí Romanos 8, 19 e 21 Nós vamos falar um pouquinho É Sobre o tema lá do Hades de novo Não me aprofundei muito nele Então Mas é para que você fique ciente Que aquele texto ele é literal E que aquele texto ele Fala sobre o Hades Que fica debaixo da terra Né Por isso que eu citei ele Que é para onde ele vai Depois que Jesus Ele morre E vai junto com ele o ladrão Né Para o paraíso Ok Então nós estudamos hoje Aqui A casa do pai O reino dos céus O galardão do céu A pátria que está no céu O paraíso dos mortos E a ressurreição gloriosa E o trono da glória de Jesus Tá Se houver mais algum texto Que vocês tenham aí Que Que vocês estão na dúvida Que vocês não Não conseguiram entender Que ao ler Dá a pensar Que é no céu Você coloca aí no comentário E nós vamos estar explicando E numa próxima oportunidade No outro vídeo A gente pode estar É Tratando desses versículos também O que eu coloquei aqui hoje Porque esse vídeo eu fiz tudo hoje O que eu coloquei aqui hoje Foi Os textos que eu tenho anotado E que eu lembrei assim De cabeça Tá Mas Com certeza Deve ter alguns outros Escondidinho Que a pessoa lê E entende de uma forma É É só Apresentar Tá Ok Já estou lembrando De outros textos aqui Agora já era Já acabei de falar Da aula Quando eu for falar Sobre Sobre os filhos de Deus Eu vou falar Sobre esse texto aqui Que me vem em mente Então tá bom É Amados Fiquem na paz do Senhor Jesus Compartilhem o vídeo É Estudem mesmo Se dediquem Porque o reino de Deus Está próximo Amém Fiquem na paz do Senhor Um abraço